mais apenas uma TV, você vai me ajudar nisso, você vai me ajudar Youtubers e Geeks O que é Geek? Eu não sei o que é Geek Eu não sei o que é Nerd Alguém vai me ajudar nisso Aratu Online faz parte dessa empresa TV Aratu faz parte, é uma afiliada do SBT pra quem não conhece, pra quem conhece daqui de Salvador é no canal 4, ou é no site aratuonline.com.br ou é no facebook.com.br ou é no facebook.com.br ou é em todas as redes sociais que estiver presente Eu não sei a diferença de Geek e Nerd mas esses caras podem me ajudar Por favor Aí largo o BO na minha mão pra poder falar sobre a diferença de Geek e Nerd Eu não sei o que é Geek e Nerd Eu também htei um pouco para a diferença de Geek e Nerd Eu só adoro Eu também perigo 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 E a gente perigo E a gente perigo Eu também perigo É realmente quando você furamos É realmente uma haполdade Ó É grande Obrigado. Eu não vou explicar, não, porque eu não sei, mas Enio vai explicar. Enio, qual a diferença de geek e nerd? Boa tarde, pessoal. Ele pegou a gente meio de surpresa aqui, né? Mas, pelo que eu entendo, o nerd é aquele camarada viciado em estudo. Geralmente, esse nerd é um cara introvertido, gosta muito de ler, estudar. Já o geek é aquela pessoa que gosta muito de novidade, né? E muito dessa novidade relacionada à tecnologia, né? Então, resumindo, o nerd é aquele camarada que realmente estuda, né? Que é introvertido. O geek, geralmente, não é tão introvertido quanto o nerd, né? E não necessariamente um geek, ele é nerd. Mas ele pode ser os dois ao mesmo tempo, né? E eu acho que é isso. Obrigado, Enio. Parabéns. Você é professor de quem? Computação. Professor de computação. Você é geek ou nerd? Nerd não come ninguém. Eu não me considero nenhum dos dois. Eu acho que eu sou um pouco fora da curva dessa área. Você é normal. Normal. Deixa eu ver outro cara aqui. O Iago, você é geek ou nerd, Iago? Eu sou igual ao Enio. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tá certo ali o que eles falaram? Em parte, sim. A parte sexual, sim. Essa eu acho que não. Você é geek ou nerd? André Argola é nerd. Ela não entendeu porque o som não deu pra ouvir direito, né? O som não ajudou, não tá ajudando. Ela, sua colega. Vamos lá. Me acompanhe. Sobre geek ou sobre nerd ou sobre youtuber, é o que a gente vai falar da empresa e como essas pessoas que Enio classificou bem e falou que geeks são pessoas que são muito focadas em tecnologia e são ambiciosas quando tem um assunto de interesse, quando tem um tema relevante. Os geeks querem se aprofundar sempre mais. Tô certo? Obrigado. Eu vou falar sobre três coisas nessa palestra. A primeira coisa é Ibaía, que é um site concorrente do site Aratonline. A segunda coisa é Lucky Skywalker, que vocês conhecem. E a terceira coisa é DC. E isso que eu acabei de fazer aqui pra vocês, todos os palestrantes hoje fazem. Dizem três coisas que vão falar, mas na verdade eles não querem falar sobre nenhuma das três coisas. Eles querem falar sobre a empresa que eles trabalham, que é o que eu quero fazer aqui hoje. Mas eu fingi aqui que vou falar sobre Ibaía, Lucky Skywalker e DC. Ibaía é uma empresa concorrente da nossa empresa, que a gente respeita muito, que a gente admira muito, que está indo muito bem e por isso a gente vai falar sobre ela. Eles colocaram na internet esse post, chamando para a maior experiência tecnológica do mundo em Salvador e aproveitaram e divulgaram elegantemente o concorrente deles, que está ali no crachá Aratonline, que vocês estão usando. Valeu, galera. É bonito mesmo isso. Eles divulgaram isso para a nossa alegria, para a nossa felicidade e a gente respondeu, legal esse crachá, estamos juntos. E eles depois responderam de novo, eles foram gentis, eles foram elegantes, eles foram cordiais, eles são massa. Sigam o Ibaía também, depois de seguir o Aratonline, porque vale muito a pena. Eles responderam para convidar vocês para o lounge mais animado da Campus Party, porque o Aratonline não tem lounge. O Aratonline só tem o cartãozinho. Vocês sentiam a jogada deles? Foi legal. E no final, a galera do Aratonline respondeu de forma elegante também, valorizando o trabalho do Ibaía, como tem que ser, porque eles estão trabalhando certo. Ou seja, game over. E tem um videozinho que não vai rolar. que foi assim que o pessoal do Aratonline comemorou o game over lá, porque eles encerraram a discussão. Eu estou falando do Ibaía porque, para iniciar aqui essa palestra, para dizer que os tempos mudaram e a forma de relação entre duas empresas que tradicionalmente poderiam ser concorrentes, se torna bem diferente. Essas empresas podem dialogar tranquilamente, como vocês viram, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, todo mundo dialogando, de uma forma amistosa, amigável, e sendo cordial, sem precisar ninguém, ofender ninguém, apenas fazendo um pouco de diversão. Antes de continuar em transformação, Eduardo? Esse é Eduardo, trabalhando na Aratu. Ele está transmitindo... Tudo bom, Eduardo? Tudo. Tudo ótimo. Está transmitindo ao vivo essa palestra. Vocês podem assistir também facebook.com.br. Aratonline. Fale a respeito, Eduardo. Por favor. Pessoal, a gente está transmitindo pela câmera Mevo, que é uma câmera que você pode transmitir ao vivo diretamente dela, você pode fazer movimentos, você pode fazer cortes, e é a televisão de um homem só. Nossa, parabéns. Televisão de um homem só, que ele está fazendo, a televisão de um homem só, transmitindo. Vocês podem se ver aí agora pelo facebook.com.br Aratonline. Porque eu chamei o Eduardo para falar sobre essa transformação que antes a gente poderia trazer um cabo, um carro, um caminhão para fazer essa transmissão, e hoje ele consegue, com uma maletinha, fazer a transmissão ao vivo, em tempo real, com grande qualidade, como se fosse uma televisão, e é isso que, no caso, o Aratonline está fazendo nesse momento. Para falar sobre transformação, eu queria indicar a vocês esse livro, que se chama A Lógica do Cisne Negro, que muda um pouco os paradigmas de tudo o que se conhecia sobre a forma de absorver conhecimento. O professor Enio já deve conhecer, o professor Camilo também já pode conhecer. O título desse livro é a partir de uma descoberta. Os cientistas classificavam o cisne como uma ave de penas, de pescoço longo, e que sempre era branca. Se não fosse branca, não era cisne, era qualquer outra espécie animal. Tinha que ser branco para ser cisne. Em determinado momento, eles descobriram que havia um cisne negro na Austrália, junto com aborígenes, e acabou completamente com aquela tese, aquela teoria de que as espécies cisne todas seriam brancas. a lógica do cisne negro fala que as pessoas são muito boas em enganarem-se a si mesmas, pensando que sabem muito mais do que realmente sabem, o que torna fácil que eventos grandes e incomuns as peguem de surpresa. É sobre um evento grande e incomum que pegou a todos nós de surpresa, que também vamos falar aqui agora. Esse advento que é muito bem representado na Campus Party, que é muito bem representado sobre todos os geeks que conversam e dialogam sobre tecnologia e que faz com que a televisão que antes era transmitida com muitas câmeras, com muitos cabos, com muitos caminhões, possa hoje ser transmitida por aquela camerazinha e com o Eduardo ali operando e dando zoom em vocês agora. Para falar sobre transformação, eu preciso usar uma frase de um outro cara que vocês também devem conhecer, que se chama Tiago Matos. Ele diz que não estamos vivendo uma era de mudanças, estamos vivendo uma mudança de era. Está no livro Vai Lá e Faz que esse jovem escreveu. A televisão não vai morrer é uma conclusão que a gente chegou e para chegar a essa conclusão nos baseamos muito em como geeks, youtubers fazem o trabalho deles. Eles conseguem transformar aquilo que a televisão se orgulhava de fazer de forma exclusiva que é produzir e transmitir conteúdo. Eles conseguem fazer isso em tempo real às vezes com muito mais eficácia do que a própria televisão faz. Porque às vezes um youtuber tem muito mais sucesso, atrai muito mais gente do que uma grande televisão uma televisão poderosa pode fazer. aqui nós voltamos para o começo de tudo que é falar sobre Aratu Online sobre TV Aratu e sobre SBT e como essas mídias estão convergindo para chegar no ponto em que são ajudadas pelos geeks e pelos youtubers que até agora não fui convencido por Enio que geek é tudo aquilo que ele falou. Mais Melhor Por Menos É o desafio que a televisão tem que se superar para conseguir inspirada nos geeks inspiradas nos youtubers quer que eu repita Enio? Eu gosto de repetir essa frase Mais Melhor E Por Menos sempre que a televisão conseguir e no caso a gente está buscando isso conseguir entregar para os seus clientes para os seus usuários para os seus telespectadores os seus produtos nessa categoria a gente vai estar inspirado nos youtubers inspirados nos geeks vai estar conseguindo chegar na marca que a gente quer que é produzir mais conteúdo por menos dinheiro menos esforço e sempre melhor e com a qualidade melhor Estou indo bem, Gabriel? Daqui a pouco você vem aqui Gabriel é o gerente é bom Gabriel vem aqui não precisa vir não Gabriel vai ler a missão da empresa porque a missão da empresa está aí, Gabriel por favor, Gabriel Criar soluções de comunicação e entretenimento para nossos clientes com identidade e valores da Bahia e a visão é seu grupo empresarial referência na produção e distribuição de conteúdo na Bahia reconhecida pela inovação e capacidade de fazer mais melhor e com maior rentabilidade Talvez isso Camilo tenha alguma associação com os geeks e com os youtubers mas para a gente tentar absorver melhor essa frase vou pedir para a Natália que também é gerente da TV Aratu reler essa frase com a ênfase onde vem ali por favor Visão ser o grupo empresarial referência na produção e distribuição de conteúdo na Bahia reconhecido pela inovação e capacidade de fazer mais e melhor com maior rentabilidade Concorda com isso? É possível fazer isso? Eu acredito que é o desafio que a gente está vivendo hoje a gente deixa de ser emissora de televisão e passa a ser uma distribuidora e produtora de conteúdo não importa a plataforma que a gente esteja acessando ou que esteja divulgando o nosso conteúdo a realidade da gente se transforma em não somente distribuir mas produzir em qualquer que seja ela a gente hoje está transmitindo ali para o Aratu Online e esse conteúdo pode facilmente passar para a televisão também então é pensar de forma mais ampla mesmo no conteúdo multiplataforma Natália Mato obrigado e para a gente conseguir chegar nisso temos alguns valores que são imutáveis nessa empresa Natália Improta por favor flexibilidade singularidade da Bahia objetividade e isenção valorização das pessoas foco em resultados credibilidade e inovação como que os geeks estão ajudando essa empresa a se reinventar essa empresa que vai fazer 50 anos no ano que vem eles estão lá com a gente a gente tem um grupo exclusivo de geeks nos ajudando no dia a dia e eles devem aparecer daqui a pouquinho na sua apresentação daqui a pouco os geeks vão aparecer porque eles estão lá com a gente também nos ajudando eu acredito que você tem que estar disposto a ser mal entendido se você vai inovar isso é realmente um ponto sério Leonardo se você vai fazer algo que nunca foi feito antes as pessoas vão te entender mal só porque é novo quem falou isso André Argolo nosso ídolo falou isso Jeff Bezos o homem mais rico do mundo por quase um dia durou quase um dia o tempo que ele foi o mais rico do mundo superando Bill Gates e ele voltou a ser infelizmente o segundo mais rico do mundo o que ele vai fazer agora sendo o segundo mais rico do mundo está difícil para ele quando a gente fala que é difícil inovar é porque todo mundo coloca uma dúvida todo mundo coloca uma interrogação sempre que você apresenta uma novidade a gente vai apresentar algumas novidades aqui que possivelmente quando foram colocadas em prática pela primeira vez levantaram dúvidas de todo mundo e Jeff Bezos foi um deles para chegar primeiro homem mais rico do mundo por quase um dia ele se manteve firme como um geek se mantém firme na sua escolha no seu interesse no seu foco e Jeff Bezos que se considera um geek um bom exemplo de geek bem sucedido não desviou do caminho quando todo mundo disse que aquela ideia da garagemzinha dele de vender produtos não ia dar certo e virou a Amazon o conteúdo está aqui está em todo lugar e cada vez mais a gente tem um desafio de tentar mostrar o conteúdo em todo lugar no ano passado em um um arrobo de inovação no São João do ano passado esse grupo Aratu começou a trazer para a Bahia essa tecnologia de realidade virtual em 360 mostrando shows que a gente não vai conseguir mostrar aqui porque aqui não tem um óculos 360 mas que estão disponíveis desde um ano transmitido há um ano shows em 360 ao vivo de um evento nosso chamado Arraiá do Galinho e que foi produzido essa tecnologia 360 foi produzida para a gente pelos nossos geeks favoritos os nossos nerds de estimação que estão aqui e fazem parte da Startonap que está incubada na empresa incubada no grupo Aratu o conteúdo está em qualquer plataforma a gente já falou sobre isso não precisa apenas estar na televisão pode estar na internet pode estar no Twitter no Instagram vocês já ouviram isso várias vezes aqui na Campus Party e a gente tem muitos exemplos sobre isso aqui eu vou soltar um deles agora esse tipo de conteúdo tudo é transmitido via WhatsApp é liberado todos os dias um boletim com resumo de notícias que estão no aratonline.com.br e serve para pessoas que não estão muito interessadas em leitura que não querem apenas parar ali na frente do computador ou do smartphone para ler um texto elas querem algo mais rápido mais dinâmico então em formato audiovisual é distribuído esse pequeno vídeo mini mesmo não vai ocupar espaço do seu celular do seu smartphone todos os dias o boletim de notícias isso aí também foi outra outra inovação trazida pelo grupo durante o carnaval que é transformar transformar a tela de uma televisão em algo parecido com a tela de um portal com muita informação ao mesmo tempo e com interatividade também para o pessoal outros formatos de distribuição vocês vão ver agora esse vídeo foi feito pelo departamento de marketing do grupo Aratu para não ficar na frente um em que ou ou em onde eles Vamos lá. 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 Cuip, eu era praticamente a repórter de um homem só. Eu acabei tendo, eu tenho esse sonho desde criança de trabalhar com TV e me via no interior com poucas possibilidades. Então, comprei uma câmera, comprei um tripé, comprei um microfone, comprei um gravador e me joguei. E aí, tudo que eu vinha fazer, através de um blog, eu publicava todas as notícias e isso me dava a possibilidade da rapidez, que hoje tem essa identidade na TV Aratu, junto com o portal Aratu Online. E daí, um certo dia, eu bati na porta de Pablo e da TV Aratu e plantei uma sementinha, que logo depois acabou sendo regada e hoje eu tive essa possibilidade de, com muito orgulho, estar com esse crachá no pescoço hoje e fazer parte dessa empresa, que acreditou no meu potencial, que acredita todos os dias na inovação e, claro, que me dar essa abertura é uma forma de inovar. Então, para mim, é uma alegria imensa fazer parte dessa transformação, dessa mudança e é uma alegria enorme hoje poder também dividir com todos vocês que assistem à TV Aratu um pouco desse sonho. Porque esse crachá não é um simples crachá. Isso aqui é o portal de uma transformação de vida. Foi um sonho realizado e essa semana, inclusive, quando eu recebi e coloquei no meu pescoço, eu fiz uma selfie e coloquei no meu Instagram dizendo, foi o meu crachá definitivo da realização de um sonho. E eu espero poder, com essas novas plataformas, cada vez mais colaborar com essa evolução que a gente vive. Parabéns. A Lana entregou... Obrigado. A Lana entregou o jogo, era para o final a gente ter a grande revelação que ela é trans. É minha mania, eu falo logo. Mas ela não foi contratada por ser trans, apesar de muita gente considerar isso um ato inovador, ela foi contratada porque ela é muito competente, ela é muito dedicada, ela é muito comprometida com o trabalho. Ela é uma geek. Não é isso? Sou? É uma geek. Nossa, que legal. Tem uma missão de vida. Já foi uma youtuber, ainda é uma youtuber e é uma geek. Tem uma missão, tem um foco e vai em frente. Obrigado, viu, Lana? Eu que agradeço, agradeço imensamente. E todos os dias, gente, eu oro por vocês para nos assistirem e oro por você por ter me dado essa oportunidade. Obrigada, viu? Foi a empresa que deu. Não fiz nada mais do que minha obrigação. A Lana é uma Lux Skywalker que a gente tem, a gente tem outros Lux Skywalkers e alguns não fazem parte da empresa como colaboradores, eles apenas estão próximos da empresa, como são os caras da Startonap. Querem chegar aqui? Por favor. Iago e André. Iago e André são da Startonap, uma startup que também, um gesto inovador, essa empresa trouxe para incubar há cerca de um ano. Acho que boa noite a todos, né? Sou campuseiro desde 2015, então é um prazer estar aqui na Conspare colaborando. E há mais ou menos um ano, a gente vai completar já um ano, a gente vem colaborando junto com o Grupo Aratu nessa reformulação do modelo de empresa. A gente entende aqui, eu estava até conversando ontem com o professor Genésio, que mudou muito a forma de trabalho. A gente está muito adaptado ao formato industrial de empregar e daqui a alguns anos esse formato vai acabar. Hoje o jovem corre atrás não do emprego em si, mas sim do reconhecimento, como a Lana mesmo demonstrou aqui na emoção mesmo do momento. Então o jovem corre atrás dessa troca de ter o reconhecimento, de ter a experiência e não mais pelo dinheiro. Então buscar, reformular uma empresa e transformar ela em uma empresa inovadora é complicado porque você faz isso com as pessoas. Então uma empresa inovadora é uma empresa que tem pessoas inovadoras, pessoas que se desafiam e mudam esse formato. É um imenso prazer estar podendo cada dia colaborar um pouquinho, um pouquinho do que a gente sabe. Na verdade isso vem muito com essa troca, a experiência que a TV a cada dia consegue nos passar. É muito interessante a qualquer momento a gente ter a facilidade de entrar em contato com o Pablo, ou com o Paulo, as pessoas que a gente tem mais contato e poder entender um pouquinho sobre a estrutura da TV e em troca passar um pouquinho da nossa realidade, como a gente vive diretamente com a inovação. E é o que a TV Eratu tem se transformado hoje e isso acaba sendo uma troca sempre mútua. Então essa experiência e, na verdade, essa simplicidade em abrir as portas da TV para nos acolher e transformar uma empresa, de certa forma, é uma coisa grandiosa. É, boa noite. Eu queria falar tudo o que meus colegas falaram, tudo o que o Pablo falou, é realidade. A gente agradece imensamente à TV Eratu, aos seus funcionários, aos repórteres, a todo mundo, a todos os diretores, pela forma como nos recebe. Tudo o que ele está mostrando, a gente trata de igual para igual com os repórteres, com os diretores da TV Eratu. Não há hierarquia nenhuma na nossa relação. Então isso é muito interessante para a gente. A gente consegue mostrar realmente o nosso trabalho. E eu queria agradecer a Pablo também, que foi quem nos abriu essa porta. E muito obrigado. Valeu, Iago, Helder e André. Esses caras trabalham muito, velho. Esses caras não param de trabalhar, os caras trabalham 24 horas. É aplicativo que eles fazem, é site. A gente não aguenta mais. São workaholics. Cinco minutos, né Ian? Não aguento mais de ver vocês trabalhando desse jeito. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Essa frase é de outro Jedi, um Jedi mais antigo. O nome dele é Viktor Frankl. Ele foi prisioneiro em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. A esposa dele, os filhos dele, os pais dele foram prisioneiros e foram assassinados pelo regime nazista. Ele ficou com o número 119.104 e saiu. Quando a guerra terminou, ele foi libertado e virou psiquiatra, psicanalista, terapeuta. Ensina a todo mundo que não precisa ser geek para sempre confiar no seu sonho. No caso, o sonho dele era conseguir a liberdade. Ele dizia que tudo podia ser roubado dele. Tudo. A família foi tirada. O dinheiro era de classe média alta. Ele tinha um cargo universitário importante. Mas a única coisa que não podia ser tirada dele era a capacidade de sonhar, como os geeks e os youtubers que nos ensinam todos os dias sonham. Vocação para inovar. Aí tem um grupozinho, uma pequena célula dentro da Aratu que quer disseminar essa tendência à inovação que já é observada junto com o pessoal da Startonap, junto com as Alanas e os Jedis e todos os Lucky Skywalkers. E, para vocês terem uma ideia do impacto que a inovação se faz necessária na empresa, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa marca, Singularity University, é onde uma de nossas diretoras vai fazer um curso agora para trazer justamente o que há de mais inovador nessas tendências e como o mundo está enxergando a produção de conteúdo. Ela que, hábilmente, não veio assistir porque ela viria para cá falar e não se sente muito à vontade de falar. O último tema, aqui já está acabando, é DC, mas não era o DC que vocês esperavam. Eu acho que vocês esperavam o DC Comics. A gente gosta também muito. Mas esse DC também fala um pouco e vai falar rapidamente sobre Jedi. É o DC depois de Cristo. Cristo que era um Jedi? Me perdoem quem achar ruim a comparação, mas o George Lucas vai gostar. Temos, pelo menos, um outro Jedi lá, que é Walter Ney. Cadê Walter Ney? Walter Ney está aqui. Walter Ney trabalha lá com a gente. Trabalha muito bem. É sempre compenetrado, sempre trabalhador, estudioso. Esse é o Walter Ney lá. Mas, como todos nós conseguimos fazer de nossas várias facetas, apesar de um emprego formal estar acabando, Walter Ney tem outra identidade secreta, que é essa aqui. Olha aqui. Walter Ney conversou com a gente. A gente falou que não tinha muitos assuntos que ele poderia falar. Mas um assunto que ele dominava bem é a Bíblia. E ele tem um recado aqui. Vem aqui, nosso Luke Skywalker. Dê seu recado aqui. Por favor. Eclesiastes. Boa noite. Como eu estou vendo que aqui há muitos jovens, Eclesiastes é o terceiro livro que o rei Salomão escreveu. E esse onde eu vou ler vai estar advertindo o jovem. Ou seja, ele está dando um conselho para o jovem. Que diz assim. Alegra-te, jovem, na tua juventude. E recreia o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que por todas essas coisas, Deus te trará juízo. E no 12 ele diz assim. Lembra do teu criador no dia da tua mocidade. Antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais. Venha dizer, não tenho nele contentamento. Ou não tenho nele prazer. Eu sei que a nossa vida de tudo a gente goza é bom. Mas vamos parar um pouquinho também para lembrar do criador. Que chama quem? Jesus Cristo. O qual lá em Gênesis 1, 26. Ele junto com Deus dizia, façamos o homem. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. O recado de hoje é esse. Se volte um pouco para o Senhor. A tua vida espiritual também depende do Senhor. Além da vida material. Agradeço. Eu que agradeço a você. Obrigado pela lição. Walter Ney não conhecia a Fonte Nova Nova. A Fonte Nova no modelo novo. E tinha muita vontade de falar aqui. Eu acho que o recado é bem válido. Obrigado. Parabéns. Eu queria só encerrar dizendo uma frase. Não desistam quando todos quiserem te boicotar. Walter Ney não desistiu. Ele se converteu há 19 anos. Vocês estão certos e o mundo está errado. E eu sei disso. Que vocês estão certos. Vocês geeks estão certos e o mundo está errado. Basta olhar para o mundo que está desse jeito. E para vocês geeks que estão desse jeito. Estão bem melhores que o mundo. Valeu galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tem só um recadinho aqui do final do Luke Skywalker. Tchau. 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 Obrigado.